O Leão segue ritmo de treino intenso para retomar a Série A, que só vai acontecer no próximo dia 18, diante do Ceará. De quem é a reportagem? É do Monstro da Informação? Então vamos nos encontrar com o Monstro, Matheus Succa. O esporte escolheu o caminho mais entediante no intervalo da Série A. Enquanto alguns times preferem amistosos, o Leão vai de treino, treino e mais treino. Esses treinos contra o Sub-20, até nós mesmos, um contra o outro, acho que esses treinos já são bons. Porque foram 10 dias apenas, lógico que sem jogo é um tempo maior, mas a equipe vinha bem, então acho que esses treinos coletivos, internos, nosso, já é um bom treino. O problema é que a gente ainda não sabe qual vai ser o time titular na retomada do Brasileirão. Os jogadores, muito menos. Por exemplo, o jogo aberto ontem mostrou a reportagem com Cláudio Vink, recuperado de lesão, louco por uma vaga na lateral. Quando o campeonato parou, o Raul Prata vinha jogando e estava bem. Agora eles não fazem ideia de quem vai ser o dono da posição. Essa disputa interna nossa é muito boa, e se gera isso é porque todos os jogadores estão bem e aptos para fazer a função de titular ou de entrar no decorrer do jogo. E essa competitividade nossa aqui interna é grande e vai existir o ano todo. Não só na minha posição ou na do Michel, acho que em todas as posições o esporte tem um elenco forte, um elenco que não é muito grande, mas um elenco forte que tem condições e que nós vamos fazer um belíssimo campeonato nesse ano aqui. Esse cara que você está vendo aí de prancheta na mão foi quem comandou o treino de ontem no CT Rubro Negro. É o auxiliar de Claudinei Oliveira. O técnico teve de se ausentar por conta de problemas particulares. Quem deixa o grupo Rubro Negro agora de forma definitiva é Henriques Bocanegra. A negociação para a saída do zagueiro tinha emperrado depois que o esporte soube que ele estava se transferindo para o Vasco da Gama. Mas no último fim de semana, o jogador e o clube pernambucano chegaram a um acerto. Henriques coloca um ponto final no ciclo de estrangeiros do esporte. Chegamos num acordo que se torna interessante tanto para o clube, principalmente financeiramente, não houve, antes que vocês perguntem, não houve compensação financeira de nenhum clube. Muitas pessoas estão perguntando. Não houve nenhum tipo de conversa, na verdade, com o Boca em relação a qualquer destino a ele para outro clube. Apenas uma tratativa direta entre clube e atleta. Desde 2016 vieram e se foram os chilenos Mark Gonzalez e Mena, o Costa Riquenho Rodney Wallace, os colombianos Henriques, Ruiz e Lênis. O atacante ainda tem contrato, tá? Com o elenco todo brazuca, o esporte deve voltar para o brasileiro com apenas uma contratação feita durante o intervalo para a Copa do Mundo. Se o clube vai contratar ou não, eu não sei. Mas a equipe vem bem no campeonato, acho que isso também, e tem um plantel bom. Então, acho que isso, como é que fala? Não sei se é a necessidade de contratar, isso não cabe eu responder. Mas o time vem bem, tem um elenco bom, que tenho certeza que se não contratar ninguém, esse time que está aqui hoje, esse elenco, não o time, tem tudo para fazer um belíssimo campeonato. Bom, Estela, vamos começar com o Boca Negra. Aliás, deixa eu fazer uma observação. O auxiliado técnico do esporte é muito gordo, né? O cara trabalha com atletas, né? Um pouco mais entrocadinho que o normal, né? Ô, professor, dá umas voltinhas aí no gramado, perder peso. Que mau exemplo triste é esse do senhor? Está mais pançudo do que eu. Você é fitness, Aderval, está pensando o que? Você é fitness. Não é o paletó que engana, não, mas você está... Olha para eu, olha para eu, professor. O que é isso, professor? O que é isso, professor? De perfil é que dá para ver mesmo, né? Olha para aí, professor, não faça isso não, professor. Eu tenho uma barriguinha aqui que eu escondo com paletó, entendeu? Mas, não é? Já tenho um sessentinho também, entendeu? Bom, vamos primeiro, Estelinha, ao caso do Boca Preta, que eu chamo de Boca Preta. Fez um extraordinário negócio. Esse cara, segundo as informações que eu tenho, ganhava 140 mil reais por mês. O Sport devia dois meses de salário. Então, 280 mil conto. Ele abriu mão dos 280 e vai cuidar da vida dele, né? E o Sport também ainda tem outro ganho. Deixou de desembolsar os meses seguintes, porque o contrato dele iria até dezembro desse ano. Então, tirou o peso, realmente, porque é um jogador que pode até ter qualidade, mas no esporte não demonstrou. Deve ir para o Vasco da Gama e não vai fazer falta, não é, Estela? É, ele acaba assim, como você disse, tirando um pouco o peso desse salário e das situações que vêm acontecendo de atraso, né? No esporte, se foi uma boa para o clube, se foi uma boa pedida, porque, como a gente sabe, ele provavelmente não ia ser utilizado daqui a final do ano. Só num caso de lesão, sei lá, de quem estivesse ali à sua frente. Mas, se não ocorresse, não deveria ser utilizado. Então, bom para o jogador, bom para o clube. Agora, eu acho que o esporte está deixando muito a desejar com relação a trazer reforços. Porque, assim, todos os clubes estão se reforçando. E o esporte está dormindo de toca. Trouxe só o Jean, não é, o lateral do Tubarão. É que vai brigar aí por uma vaga, na minha cabeça... Que é uma aposta, né? Eu acho que o Jean é uma aposta. Ainda em relação a Boca Preta, eu acho que nas divisões menores do esporte, no Sub-23 que jogou ontem, daqui a pouco a gente vai falar também disso, tem zagueiro melhor do que Boca Negra. Então, para você ter um reserva, bota o de casa, que tem um potencial para crescer e é sangue vermelho e preto. Se eu não me engano, a Adrielson já está lá, não é? Já é reserva. É melhor do que Boca Preta. É bem melhor. É bem melhor. Bom, vamos deixar a Boca Preta seguir a vida dele. Boa sorte para ele.